Eu tive um tio, esse tio meu era uma pessoa muito boa, e ele era meu padrinho também. Eu gostava muito dele, e ele chamava Fenelon. Ele gostava muito de mim, eu gostava muito dele. Ele saia de Uberaba para dar conselhos para mim em Belo Horizonte. E ele se encontrava comigo numa pensão, num hotel pequenininho ali perto da rodoviária, ele era uma pessoa modesta. E eu ficava feliz porque eu sabia, quando ele vinha, que naquele dia eu ia almoçar direitinho. Um PF completo. E ainda pedia um ovo ainda, porque ele tinha um dinheirinho. E ele gostava muito de me colocar sentado na cama do hotel, quarto dele. E primeiro ele me ouvia. Olha que coisa. Ele me ouvia. E aí eu falava, 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 contava, falava, falava. Depois, ele me enchia de conselhos. E eu acreditava em tudo, porque ele era uma pessoa que me ouvia. Talvez isso que eu estou contando para você, pode não valer muito. Mas para muita gente vale. Porque tem muita gente que não gosta de ouvir os filhos. Não gosta de ouvir os netos. Não gosta de ouvir os sobrinhos. Ele era meu tio. E é tão importante isso. Na cabeça de um adolescente. Eu tinha 16 anos. 17 anos. Não, 17 anos não. Ele já estava triste comigo. 16 anos. Ele ficou triste comigo quando eu me converti. Porque ele queria que eu fosse da religião dele. E eu me converti. Eu me converti. Jesus me curou, me salvou, mudou minha vida. E ele ficou muito triste comigo. Mas a experiência que eu tive com Jesus. Eu não poderia deixar de seguir a Jesus para agradar. Jamais eu ia deixar de seguir a Jesus que me curou. Que me salvou, que me libertou. Para agradar meu tio que eu amava muito. Foi muito triste para mim. Eu ter que escolher. Mas eu faria tudo de novo. Porque ele mandou eu escolher. Ou a igreja ou a ele. E ele era muito bacana. Eu não hesitei. Eu não vacilei. Eu falei, lógico que é a igreja. Eu amo o Senhor a ti. Mas o que Jesus fez por mim. Ninguém nunca fez. Então é muito importante você conversar com seus filhos. E uma senhora disse isso para mim. Ela falou, Adelino. Aquela palavra que você trouxe para mim, você me ganhou. Você me ganhou. Porque eu coloquei em prática. E mudou a história da minha filha. Que não me ouvia. Outro dia eu trouxe uma palavra. Agora, aqui, sobre criança. A Bárbara, minha esposa, ela faz um trabalho lindo com criança. E para não tomar o lugar da professora. Ela não é professora. Para não tomar o lugar da mãe. Então ela se identifica como madrinha. Madrinha, mãe, pequenininha. Depois você assiste as historinhas da madrinha no YouTube. TV Reino, não é isso? Historinha da madrinha. Ela tem os fantoches, os personagens. Muito legal. E eu estava ensinando aqui. Sobre. Como lidar com as crianças. Ela está escrevendo até um livro sobre educação espiritual. E uma senhora disse para mim. Olha Adelino, eu ouvi você falando. Apliquei na minha casa. E mudou completamente a vida dos meus filhos. Apliquei na minha casa. Obrigado.